Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez o que eu acho sobre pais que não assumem os filhos no canal Coruja do Carvalho. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam like e se inscrevam no canal do Coruja do Carvalho, ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, eu vou deixar o meu like pra dar aquela fortalecida, qualidade full como sempre, e antes de prosseguir, mando um salve pra aquela rapaziadinha nevosa, um salve pro Carlos River, Alessandro Santos, Douglas Seville Jr., Aguirre145, João Daniel, Figurante e pro Nalfo Meio Atani, membros alfa aqui do canal, muito obrigado meus queridos, tamo junto, e vamos lá né velho, antes deixa eu só ver se tá gravando aqui certinho, Aparentemente tá gravando aqui certinho né velho, hehehe, 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 boy, tá gravando certinho aqui, então, vamos lá, é, cara, assim, o que eu acho sobre pais que não assumem os filhos, eu já trouxe um outro vídeo do Coruja ali, onde eu fiquei meio puto né velho, com o Coruja ali né velho, ele tava dando uma opinião ali sobre, ah, se a mulher pode, o homem também pode, algo nesse sentido, não me recordo agora direito, e, né, Tem um pessoal que me acompanha, que acompanha o Coruja também, curte bastante os vídeos do Coruja, nada contra o Coruja não, tá rapaziada, aquele vídeo do Coringa que ele fez foi sensacional, né, e aquele vídeo lá eu concordo com muita coisa que ele abordou também, por mais que eu discorde de alguns pontos, né, eu até dei uma sacaneada na questão da Red Pill, tá ligado, e, eu fico zoando direto, até porque eu gosto de zoar né velho, o Red Pill, o feminismo, é, esquerda, direita, eu gosto de brincar, né, zoar essa galera, e, É, obviamente a gente tem que aguentar a zoeira também, quem zoa tem que aguentar a zoeira, e, né, um dos temas foi essa questão dos filhos né, sobre esse tema aí que ele abordou lá, e, enfim, me recomendaram esse vídeo aqui né velho, eu acho que pra mudar minha visão um pouco sobre o Coruja, talvez eu tenha interpretado errado ele e tal, é o que eu acredito né, ninguém me falou sobre isso, ou me falou e eu não lembro, enfim, mas eu acho que, eu acredito eu que seja nesse sentido que me recomendaram esse vídeo aqui, não sei. Bom, vamos ver aí o que o Coruja pensa né velho, que é um vídeo destinado apenas àquele assunto né, pelo jeito, e, vamos lá, vamos ver o que o Coruja traz aí pra gente aí prestar atenção e, a gente opina sobre, play. Cyberhook. Cyberhook. Coruja é um vídeo aqui que eu vou explicar porque esse Coruja Filhote aí é bastardo, e eu deixei o boneco mesmo e meti o Ghost. Ele tocou num assunto interessante e pediu pra eu fazer um vídeo sobre homens que simplesmente deixam, abandonam seus filhos né, que é uma modalidade crescente aí, tá vendo, quase que um esporte aqui no Brasil, deveria ser até admitido aí pelo Ministério do Esporte do Brasil né. Enfim, lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado, e também, se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade nessa cena dos comentários, como sempre. E eu vou ser sincero com vocês, esse vídeo aqui eu já queria gravar há um tempo, é um vídeo avulso né, não teve promoção, e a ideia do Coruja Filhote veio assim na minha cabeça, eu falei, poxa, tenho que gravar um vídeo sobre isso realmente. Porque foi até uma coisa que eu postei no Twitter né, eu falei isso naquela live, novamente, citando a live né, que eu citei no vídeo anterior, a live que eu fiz no canal do Macho Tóxico com o Cigano Imortal e o Davi né, do que é a vida. Eu citei esse caso lá, desse post que eu fiz no Twitter, que era o seguinte, era meio que um post de humor, entre aspas né, que tinha aquela quebra de expectativa, onde o cara ele começava um relato de uma forma e terminava de outra né. Ele dizia o seguinte, que com 18, 19 anos, ele acabou engravidando uma namoradinha que ele tinha, e mesmo desempregado, ele correu atrás de um emprego, juntou grana por 6 meses né, e meteu o pé e deixou ela lá. Então você tem a quebra de expectativa né, porque começa ele dizendo que correu atrás e tal, e todo mundo imagina que é pra sustentar o próprio filho, mas não, ele juntou grana pra sumir. E aí ele continua o relato dizendo que depois de alguns anos ele voltou pra cidade natal dele né, e aí encontrou com o guri nascido já de uns 2, 3 anos, e com o Miqueninha. E ela tava se casando com esse Miqueninha feliz da vida né, o famoso padrasto. E veja só que engraçado, eu postei isso no Twitter com a legenda, herói, sabe, pô esse cara é um herói e tal, pra continuar meio que a piada ali. Só que como digitado né, toda brincadeira tem um fundo de verdade, eu realmente acho que esse cara foi um herói tá, e eu vou lhes dizer porquê. Eu expliquei um pouco disso na live, mas a live foi derrubada simplesmente porque teve muita macaquice, cara, muita bizarrice, ainda bem que foi derrubada, porque todo mundo falou muita besteira, eu acho até perigoso que ela ficasse no ar né, e caiu assim no dia seguinte. Nos comentários desse meu post, teve uma galera que me seguia já há um tempo, e ainda com esse senso tradicom do tipo, meu Deus Coruja, olha essa merda que você está falando, o homem tem que se responsabilizar pelo filho que ele faz, ele é, esse cara aí do relato, ele é um cafajeste, é um vagabundo e tal, e não cara, eu pelo menos não julgo esse cara pelo que ele fez, nem um pouco tá. Eu, eu, pra ser sincero, tenho até algum tipo de simpatia, e eu até expliquei pra alguns desses raivosos tradicoms nos comentários, o porquê, pra vocês verem como a nossa comunidade, ela fica metendo pra um tradicom, né, chamando de tradicok, não, isso aí é coisa de tradicok, e eles querem salvar o ocidente e tal, e os caras tem os mesmos comportamentos, como inclusive, é com o comportamento feminino né, os caras criticam o comportamento feminino e tal, mas agem igual em muitos casos, mas isso aí já é assunto pra outro vídeo. A explicação que eu dei foi a seguinte, mano o cara que ele meteu o pé, tá ligado, e não sustentou o próprio filho, o que ele tá fazendo, única e exclusivamente, é exercer o papel que a sociedade incentiva os homens a fazer. É simples assim, tá. Porra nenhuma, cara, meu ovo. Você acha que com as leis draconianas que a gente tem, que esmagam uma paternidade dentro de casa, a falta de autoridade do pai, de proibir a filha de 14 anos de namorar quem quiser, e ele ainda sendo obrigado a sustentar a consequência dessa relação, que no caso é a maternidade, né, você acha que tem que esmagam uma paternidade dentro de casa, a falta de autoridade do pai, de proibir a filha de 14 anos de namorar quem quiser, e ele ainda sendo obrigado a sustentar a consequência dessa relação, que no caso é a maternidade, né, você acha que... Pô, caralho, então tudo bem que pode ser que a minha bolha é assim, eu não conheço um pai na terra que é assim, tá ligado, enfim, mas segundo ele tem, né, a vida na bolha dele que todo mundo que ele conhece, é assim, eu não conheço ninguém assim, tá ligado. Tem que assumir, cara, porra, pelo amor de Deus, cara, não tem essa, não. Sociedade, blá 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 blá, e o pai eu não julgo ele, tem que abandonar o filho mesmo que se foda, velho. Ah, porque é isso, cara. Ou você acha que isso desestimula ele, né? Pô, já tô... tudo bem que eu tô exagerando aqui, mas é porque eu tô puto, cara. Pô, já começa o vídeo assim, cara, achei que ele ia falar, não, o cara tem que assumir mesmo e tal, é o filho que ele fez e tal, e o cara já começa defendendo o filho da puta, velho. Puta que eu parei, o cara. Incentiva, na verdade, ele a meter o pé e dane-se. O que que você acha? Me diga. O Rani, eu desconto tudo que você tá falando, cara, eu não vejo isso daí, não, tá ligado. Ah, a sociedade é oprime o cara, o pai não tem autoridade de mandar dentro de casa. Eu nunca vi isso na minha vida, tá ligado? Eu não conheço ninguém que é assim, então... Na minha convivência e no que eu vejo, eu discordo abruptamente, tá ligado? Eu não vejo ninguém assim. Só isso, a gente pode botar um monte de coisa nesse caminhão aí. A gente pode botar a vara de família, que, meu Deus do céu, é uma máquina de moer homem, tá ligado? É bizarro, é uma indústria, assim, de divórcio e de escravidão, né? Pra homens pagadores de pensão. A gente tem as falsas acusações. Que família é complicado, dependendo da situação, é mesmo. Isso aí eu concordo com ele. A alienação parental, convenhamos, é baseado só em falsa acusação. Do tipo, ah, ele não gosta tanto da criança, assim, o que muitas vezes é mentira, é uma acusação falsa. Ah, ele já bateu na criança, ou abusou da criança de alguma forma. Ou mesmo dizer pra criança, do tipo, ah, papai não gosta de você, papai falou isso, papai não gosta da mamãe. Pô, eu já vi isso acontecer, assim, na minha frente, cara. E é bizarro, porque eu uso uma criança... Pois é, tu vê e eu nunca vi, mas tudo bem. Assim, isso daí, na questão da família falar merda pro filho, tá ligado? Isso aí eu já vi, tá ligado? Eu mesmo já convivi com isso, né? Como meus pais são separados, um fala merda de um lado, um fala merda do outro. Mas, porra, eu sei discernir também as coisas, né, caralho? Tá ligado? Porra, chega a minha... Sei lá, velho, alguém da minha família... Hã? Minha mãe, sei lá, chega pra mim e... Pô, seu pai é isso e isso é aquilo assado. Porra, meu pai nunca foi isso que minha mãe tá falando, velho. Que merda ela tá falando? Ou chega meu pai pra mim... Ah, sua mãe é isso e isso assado. Porra, minha mãe não é assim nem fudendo. Isso daí de criança, cara. Tomar no cu. E mesmo que a criança não saiba discernir, né, velho? Porque cada um é cada um. Cara, com o tempo, velho, depois que cresce, velho, tá ligado? A pessoa vê quem tá certo e quem tá errado na história. A criança começa a raciocinar, velho. Pô, pelo amor de Deus, pera aí também, né? ...de seus 5, 6, 7 anos no máximo pra esse tipo de coisa, tá ligado? E eu nunca vi nenhum tipo de alienação parental, pelo menos não por parte da mãe, ser punida. É bizarro, velho. É assim, é usar uma criança inocente, entendeu? 3, 7 anos no máximo pra esse tipo de coisa, tá ligado? E eu nunca vi nenhum tipo de alienação parental, pelo menos não por parte da mãe, ser punida. É bizarro, velho. É assim, é usar uma criança inocente, entendeu? Eu já vi, mano, o pai da mãe também. A família falar mal da mãe, assim, e o filho olhar todo pra mãe, sei lá do pai, assim, já vi. Então, assim, eu poderia passar uns 20 minutos de vídeo só falando todos os problemas, né, que tem pra um cara ser pai hoje em dia. Eu acredito que vocês já estão, pelo menos, um pouco familiarizados com isso. E se vocês não estão acreditando... Eu não tô não, velho. Com esse tipo de narrativa idiota, assim, na questão de defender o cara que abandona o filho, velho. Porra, pelo amor de Deus, velho. Eu poderia ficar 20, 30 minutos falando sobre só isso. Eu também podia ficar aqui 200 horas só falando que eu não tenho nada disso, tá ligado? Porra, que porra é essa, velho? Tá ligado? Mas ninguém tá aqui pra ouvir isso. E tem também outra questão, né? Além dos incentivos, ou melhor, os desestimulantes, a falta de recompensa pra um homem ser pai... E tem muita recompensa também. Ainda tem o fato de que a autoridade e o direito reprodutivo... O ruim do coruja, cara, é que parece que ele só pega o lado negativo. É só o negativo que existe. Não existe nada de positivo, tá ligado, velho? Existe mais coisa positiva do que negativa, cara. Tá ligado? Pai, ainda tem o fato de que a autoridade e o direito reprodutivo são exclusivamente femininos, tá? Exclusivamente femininos, com todos os ângeles. Cara, você vai ter o amor do seu filho, você tá cumprindo o seu papel, você não deixou um ser vivo abandonado aí no mundo, tá ligado? E... Cara, você tá cuidando dele. Tudo bem, assim, o padraço depende muito de casa em casa, velho. Você prefere deixar ele com um padraço, porque digamos que você já não confia muito na sua esposa. Digamos que a mulher seja uma filha da puta, tá ligado? E a família dela, os caralho, que nem o Coruja tá dizendo aqui. Cara, você prefere deixar o seu filho, cara, com essa gente? Você não vai lutar pela guarda do seu filho, você não vai lutar pelo bem dele, tá ligado? Vai sumir do mundo e deixa que o menino se vira pra lá, tá ligado, velho? Luta, cara, luta. Eu sei que pode ser estressante, né, velho? De certa forma que o Coruja tá falando, não, é muito... É muito trabalho, não sei o quê. Deve dar mesmo, cara. Dá sim. Mas, cara, você vai estar salvando também uma vida ali, cara, você tá ligado? Você, como um pai, você ensina pra ele o que é certo, você bota o menino no bom caminho. Não deixa ele na mão de desconhecidos, pessoas que você não conhece, tá ligado? Um padraço que sabe-se lá o que ele faz, tá ligado? Principalmente se o filho for uma menina, tá ligado? E hoje em dia também tem muito problema em questão a isso. Então, cara, você vai ser amado, você vai ter alguém ali pra te ajudar nos momentos difíceis, sabe? Você vai ter alguém pra te defender, que quando falam apontarem um dedo pra você, vai estar ali. E não só como um filho, né? Porque filho, cara, geralmente fica... O padrão fica do lado do pai, né, velho? Ou dos pais, melhor dizendo, né? Porém, cara, ele também vai lutar por você. Da mesma forma que você teve dificuldade pra lutar contra ele... Perdão, lutar contra ele, não. Lutar por ele. Ele também vai lutar por você, tá ligado? Porque ele vai ver que o que o pessoal tá dizendo não condiz com a realidade que ele tá vivendo ao seu lado, tá ligado? Enfim, existem coisas positivas também. Não só coisas negativas. Existem mais de 20, 20 contraceptivos femininos. Grande parte deles tem mais de 90% de eficácia, tá? O homem, ele só tem 3, eu diria 2. Os 3 são coito interrompido, vasectomia e camisinha. Mas eu não gosto de coito interrompido como método contraceptivo, porque ele é muito falho, tá? É muito, muito falho pra ser considerado um método contraceptivo eficaz. E também não depende só do homem, né, convenhamos. Tem a famosa chave de perna aí. Então, ao cara, só sobrou camisinha e vasectomia. Mas contraceptivos femininos, meu Deus, cara, tem injeção, sabe? Tem DIU, tem camisinha feminina. Nossa, tem pílula do dia seguinte. Pô, pílula do dia seguinte funciona até 3 dias depois do ato, com uma certa eficácia. É claro que, conforme os dias vão passando, vai diminuindo a eficácia. Mas é uma eficácia considerável até mesmo 3 dias depois do ato. Pelo amor de Deus. Sem falar que no Brasil a interrupção da gestação é impune, vamos botar assim, né? Até os 3 meses. Na verdade, segundo a lei, é impune até os 3 meses. Mas, convenhamos, você já viu alguma mulher ser presa por interrupção da gestação? Até mesmo depois do 8º mês, no 9º mês ou tal? Eu já vi isso acontecer, tá? Sexto, sétimo mês, fazer o procedimento. E não dá nada, inclusive a autoridade sabendo. E aquele ditado, né? Se tá na lei, mas ninguém é... Cara, eu posso puxar dados sobre isso, velho. Sendo bem sincero, eu não pesquiso esse tipo de coisa. Eu não sei falar, sendo bem honesto com vocês. Mas deve ter, deve ter. E também atualmente querem legalizar, velho. Então fazer o quê? Se legalizar, eu acho errado. Eu acho errado. Mas fazer o quê? Um país é uma merda, tá ligado? É punido? A lei só serve de decoração. E o pior de tudo é que esse procedimento não precisa da autorização do pai pra acontecer, tá? Existem vídeos na internet, principalmente nos Estados Unidos, de pais chorando em frente à clínica. Implorando pra mãe não fazer esse procedimento. Como eu postei aqui na comunidade, nos shorts, na verdade, né? Do YouTube uma vez. E postei também no TikTok, é um vídeo desse. Postei no Twitter também, se não me engano. E assim, é de doer o coração, mas paciente. Exato, e a gente tem que lutar pra que tenha, velho. Tem que ter consciência do pai também, velho. Não é só de um lado, não. Tem que lutar com isso que é errado, velho. Tá ligado? É, como as leis estão configuradas. E novamente, né? Quem é que recebe o poder pra cuidar do filho? Quem é que recebe o poder pra controlar o filho? Quem é que a sociedade acha que é realmente dona do filho? É a mãe, cara. Então, o direito e a autoridade reprodutivas estão exclusivamente na mão das mulheres. E como diz o Hakun, né? Isso aí é uma frase de um filósofo antigo, eu não vou saber qual agora. Mas ele diz o seguinte, é um filósofo, é um governante, né? Antigo, moderno. Ele diz o seguinte, autoridade sem responsabilidade é ditadura. E responsabilidade sem autoridade é escravidão. É isso que os homens têm em questão de reprodução, tá? Eles têm responsabilidade sem autoridade. Eles são escravos. E as mulheres, o que é que elas têm? Autoridade sem responsabilidade. Elas são ditadoras, déspotas. Então, ao meu ver, unindo tudo isso aos homens que são selecionados pra reprodução hoje em dia, né? Eu acho que o homem, ele tá em todo o direito de meter o pé, tá ligado? Porque a autoridade pra interrupção da gestação já é garantida. Sem precisar pedir autorização pro pai. Então, eu penso assim, ora, abandonar o filho sem pedir autorização pra mãe é o justo, tá ligado? Vou deixar o vídeo passar, cara. Vou comentar mais porra nenhuma, velho. Ah, não tá na lei. Ai, é crime. Ai, mas Deus não permite. Ai, mas eu não fui criado assim. Irmão, para de querer imputar tua moral e tua ética aos outros, tá ligado? Se tá na lei, não quer dizer... É, se o cara é um merda, velho. Tem que deixar ele ser um merda mesmo, é isso aí. Tem que é moral e ético. Eu penso assim, o significado de justiça... Eu penso assim, se um lado é ruim, eu tenho que fazer ruindade também, velho. Tá ligado? É isso aí, velho. Se o lado é ruim, seja ruim. É isso que ele tá falando. Isso aí é a equivalência. O sol nasceu pra brilhar pra todos, né? Então, se as leis garantem a autoridade pra um e não pro outro... Cara, descumprir essa lei é um imperativo moral, na verdade. Como diz o ditado, né? Acho que o Renato Amoedo repete isso. Descumprir leis injustas é um imperativo moral. Aí vão chegar dizendo... Ah, mas e a criança? Meu Deus do céu, a criança, ela é ingênua, ela é inocente, ela não pediu pra nascer e tudo mais. É, meu irmão, eu até entendo, né? Mas convenhamos. Olha o caso que eu citei aqui no começo. A guria, em pouquíssimo tempo, arranjou um micainha. Se casou com esse micainha, todo mundo saiu feliz. Perceba como todo mundo saiu feliz. Só quem não saiu feliz foi o Tadikon, sequelado da nossa comunidade. A moça ali, ela saiu feliz porque ela encontrou um cara pra sustentar o legado genético. O cara que fez o filho, né? O pai biológico, também saiu feliz porque ele conseguiu se reproduzir, passar o legado genético. Fez ali o trabalho, a parte mais gostosa do trabalho e saiu fora. E o micainha também tá com um sorriso no rosto. Tá se casando, tá realizando o sonho dele. Vai ser pai. E o melhor, a criança também tá feliz porque ela tá numa idade tão nova, né? Que nem precisa saber que o padrasto, na verdade, não é o pai biológico. Provavelmente, tanto o padrasto quanto a mãe vão mentir pra criança. E o pior é que vai ser criada, a criança vai ser criada provavelmente até melhor do que seria criado pelo pai biológico se ele fosse obrigado a cuidar, sabe por quê? Porque se o pai biológico fosse obrigado a cuidar, ele ia criar de qualquer jeito. Ele ia criar por obrigação, sabe? De má vontade. O micainha não. O micainha vai fazer esse com um sorriso no rosto. Vai amar essa criança. E a gente sabe que micainha não falta. Até micainha é rico, tá cheio aí. Então, se o cara mete o pé, meu irmão, ele pode deitar a cabeça no travesseiro, assim, leve, tá? Leve. Sabendo que mais de 50, 60, talvez até 70, 80% de chance do guri dele ter uma vida melhor do que ele poderia sequer oferecer. Mas é o que eu digo. O pai tem que assumir isso daí, tá ligado? Não simplesmente sumir, abandonar, esquece. Porque ele esquece também que tem pai que abandona e a mãe tem que se virar também. Existem boas pessoas também, mulheres do outro lado também, tá ligado? Não é só o homem que é santo não, velho. Eu digo, né? Nossa comunidade, ela não consegue pensar nisso. É cheia de tradcom que fica xingando tradcom por aí, é hipócrita. E não pensa nisso porque é misândrica também, sabe? Não consegue olhar o lado do homem. O que quer é que a... Porra, e você não... Cara, assim, me parece que você não olha o lado da mulher também, velho. Pô, tá ligado? A mesma coisa vale pra você. O sonho de família tradicional dele, né? A família com laços de sangue, seja cumprido a qualquer maneira. Não, porque o homem tem que ter responsabilidade, o homem tem que arcar com as consequências dos seus atos. É aquele cara que, como eu falei, né? Em vídeos anteriores, ele foi educado por genoteísmo e ele não consegue se criticar. Ele é um soldado de chumbo. E por mais que ele seja antifeminista, de direto... Eita, e não sei o quê. Ele ainda usa comparações absurdas do tipo... O cara que abandona o filho é idêntico a uma mãe que faz o processo de interrupção da gestação. Aí você vê, né? Como o cara é leviano, como o cara é falacioso em dizer isso. Porque uma mãe que não consegue sustentar o próprio filho, ou por qualquer outro motivo que ela faça a interrupção da gestação, ela vai receber ajuda do governo. Ela vai receber ajuda da sociedade. Ela consegue achar um Mikeinha. Ela tem toda a rede de apoio possível, tá? E tá todo mundo errado, caralho! Porra! O cara quer justificar um erro com outro, cara? ...sustentar o próprio filho que não consegue pagar pensão. Ele vai pra cadeia. É jogado na mesma cela de criminosos hediondos, tá? E a gente sabe muito bem que um cara que não foi criado no crime, né? Que não tem a malandragem das ruas. Que geralmente são esses caras que não conseguem pagar pensão. Às vezes até muitos jovens e tal. Quando eles caem nessas celas aí com esses bandidos de alto estirpe, meu irmão, eles viram moça lá dentro, tá? Então é isso que o tradicom médio e o machosférico médio, que fica com essas ideias de que o homem tem que se responsabilizar, tem que ter responsabilidade reprodutiva, afetiva, seja lá o que for, tem que cuidar do filho e tal. Ele concorda com esse sistema, tá ligado? Ele é tão misândrico quanto ele poderia ser, quanto todo o resto que ele critica. Ele é tão ginocêntrico quanto. E eu penso o seguinte, da minha perspectiva aceleracionista, né? Eu dou acesso ao que é de César, velho. Quem foi que construiu esse sistema, tá? Esse sistema surgiu quando? As leis de casamento, de pensão, da vara de família e tudo mais. Olha que merda, cara. A liberação sexual aconteceu quando? E quem é que tava na vanguarda dessas mudanças? Confirmado, velho. Se você recebe, se a sociedade é ruim, tá ligado? Seja ruim também. É isso aí. Dê a César que é de César. Se o país que você vive é podre, seja podre, tá ligado? Desculpa, eu não consigo ser uma pessoa ruim, desculpa. Eu não consigo me sucumbir ao sistema. Se o sistema é uma merda, eu não vou ser um merda, tá ligado? Pelo menos eu, falando por mim. Os caras aí que querem ser merda, sejam um merda mesmo, foda-se. Isso foi encabeçado pelas mulheres e alguns poucos homens, mas na década de 60 a gente sabe muito bem que os homens estavam fragilizados no pós-guerra, no pós-WW2, ou eles tinham morrido simplesmente e o contingente masculino nos países do hemisfério norte estavam muito baixos, ou eles voltaram pra casa fragilizados, com o membro faltando, com síndrome do transtorno pós-traumático, com sequelas emocionais, mentais, inválidos mesmo. E isso foi usado de proveito pra passar essas leis aí que ferravam a vida dos homens e com os quais eles não concordavam. Ou não deixariam acontecer, né? Se tivessem vivos ou conscientes, né? Ou capazes de fazer frente. Então, meu irmão, esse é o sistema que foi construído por elas, o que elas querem, tá? Veja qual é o sistema de seleção sexual de homens hoje, principalmente no Brasil. Mano, vamos cobrar um pouquinho de responsabilidade também. E a única forma de você forçar responsabilidade no indivíduo é fazendo ele sofrer as consequências das próprias escolhas. Então, se o cara, ele é obrigado a sustentar o próprio filho sem ajuda de ninguém, quando a mãe não é obrigada, ou mesmo quando ela tem a ajuda de todo um sistema político, social e até emocional, né? Ele não está resolvendo o problema. Vamos botar assim, da minha perspectiva aceleracionista, você tem que ir lá e apertar o torniquete mesmo. Você vê, não era isso que você queria? Então, tome aqui, ó. Agora eu vou sair fora. Agora, meu irmão, pega, generaliza logo essa sacanagem toda aí de o cara meter o pé. começa a virar moda, que meio que já é, né, no Brasil, convenhamos. Começa a virar esporte isso aí. E aí eu quero ver, na hora que ficar insuportável mesmo, se as regras não mudam. E, bom, já está ficando meio insuportável, parece que o negócio está piorando para o lado dos homens, né? Porque eu até entendo quando dizem, ah, mas nesse caso, vão cobrar mais impostos dos homens para sustentar esses filhos aí que não têm pai, etc. É, eu sei. Mas o que a gente pode fazer, né? Eu penso o seguinte, não dá para retornar, tá? O Estado, as mulheres, a sociedade, ninguém está fazendo nada para incentivar os homens a cuidarem dos próprios filhos, a serem pais, muito pelo contrário. Então, recompensando com sexo, que é uma coisa que o homem adora, né? É uma das maiores recompensas que se pode dar ao homem. Então, recompensando os homens mais responsáveis e cafajestes com sexo. Isso incentiva outros homens a agirem igual. Ora, se eu quero sexo, eu tenho que ser cafajeste, então é assim que eu vou ser. Não dá para retornar, não dá para frear também, tá? O negócio está piorando no Brasil. Então, eu penso o seguinte, estamos em direção ao desfiladeiro. Não dá para frear, não dá para dar ré. Meu irmão, vai logo direto aí para ver o que é que... Isso tudo é culpa dos próprios homens também, cara. Se o cara é um imbecil, cara, é culpa dele, é que ele é um imbecil. Acontece. E eu até entendo, né? Pô, você fez um filho e você tem que tentar dar o máximo de suporte para essa criança porque é um sangue seu. Todo esse papo aí, né? Cristão e tal, eu até entendo, mas eu não julgo nem um pouco, cara, que ele mete o pé, tá ligado? Eu até aplaudo. Eu, particularmente, se eu fizesse um filho... Acaba logo o vídeo, porra! Hoje, nas coxas, né, como dizem, eu meteria o pé, tá? Eu meteria o pé porque eu sei que o guri vai ficar bem. O guri vai ficar bem. Foi como eu fiz vídeo já, né? Você nunca vai ser um bom pai, nunca vai ser o... Cara, engraçado como tudo para ele dar certo, né, velho? Porra, eu só abandonar o filho aí. Você que está me ouvindo aí, abandona o filho aí, velho. Vai ficar tudo bem, certinho, tá ligado? Ele nunca vê lado negativo nas coisas, tá ligado? Ele só vê o lado benéfico para o homem, tá ligado? É só isso daí. É assim, ah, pode abandonar o filho que vai ficar bem. É 100% de certeza. Caralho. ...pai que você imagina que pode ser, porque você não tem autoridade para ser um bom pai. Não importa o quão forte ou quão altivo você acha que é, o sistema vai se esmagar, tá? Sim, cara, não vai, cara. Se a sua esposa, o ex-esposa, o ex-namorado, seja lá quem for aí que você fez filho quiser, ela vai se esmagar, não tá? Mas não é todo mundo assim, velho. Para de falar que é 100% assim, cara. Tem jeito. Você não tem espaço para ser um bom pai hoje. Tem sim, cara. Então deixa para o Mikeinha, porque o Mikeinha é como se fosse uma casta biológica de homens feitos para isso, tá ligado? Aí, velho, o Mikeinha é um... Não é nada, não é nada. Não é... Eu caguei. Ah, filho, filho porra nenhuma. É um merda que está aí no mundo aí, velho. O cara, ele nasceu para ser isso. Ele é determinado para ser assim. Ele é determinado para ser feliz nessa vida. sustentando o legado genético alheio, com um sorriso no rosto e se achando melhor que você. Deixa ele, cara. Você realiza o sonho de todo mundo. Tu realiza o sonho do teu guri, tu realiza o seu sonho, tu realiza o sonho do Mikeinha, tu realiza o sonho da guria que você meteu filho e está todo mundo bem. E eu garanto você que tem uma fila, uma fila de Mikeinhas loucos para sustentar a filha dos outros. Não vai faltar. E assim, vamos lá. É o melhor que você quer para o seu filho? Se é o melhor que você quer para o seu filho incondicionalmente, tu tem que ter a humildade de admitir que provavelmente o Mikeinha vai ser um pai melhor que você, tá? É bem provável que seja. Essa coisa de sanguinidade não significa nada. É uma construção social, por incrível que pareça. É claro, tem a questão genética ali e tal, que pode ser determinada por DNA, mas a verdade é que não faz diferença se o guri não souber. Não é como se houvesse um chamado dentro dele, o coração dele bate mais forte pelo pai dele, o pai biológico, ou se ele soubesse instintivamente qual é o sangue que corre nas veias dele, sei lá, se ele passar do teu lado na rua, mesmo ele não sabendo que você é pai dele, ele vai sentir alguma coisa por você. Não, cara. Se disserem para o guri, olha, esse aqui é o teu pai, mesmo que não seja, ele vai achar que é, ele vai respeitar igual. Se ele for criado para isso, né? E os Mikeinhas, para as regras de hoje, eles vão ser pais muito melhores do que muito cara aqui da androsfera acha que pode ser. Para as regras de hoje, né? Então esse maluco fica aqui larpando com essa coisa de tradcom, tipo homeschooling. Ai, eu vou levar meu filho para o campo e vou ensinar ele dentro de casa. Pô, meu irmão, tu tem certeza que tu quer isso mesmo? Com a imprevisibilidade que a gente tem em relação ao futuro? Eu sei que isso é possível, tu pode muito bem fazer isso. É um trampo desgraçado, tá? Longe de tecnologia, longe de provavelmente um sistema de saúde muito bom, no meio do mato. Você tem que ter muita grana para isso, ainda mais no mundo de hoje. É possível e eu sei que quem quer dá um jeito, mas o que eu percebo, como eu falei, né? Aqui na nossa comunidade, que os caras que querem ter filhos, eles querem isso quase que única e exclusivamente por um senso egoísta. Ele quer ter uma cópia dele, ele quer passar o seu legado adiante. Ele quer buscar a imortalidade de alguma forma. Ele quer ter aquele senso orgulhoso de que ele criou algo, né? Igual a ele, sabe? Como se fosse uma estátua à sua honra. Geralmente é assim, tá? Geralmente é assim se você observar, conversar com um tradicom desse que quer ter filho. Tá dentro da comunidade e quer ter filho a qualquer custo, mesmo sabendo dos riscos. Então, assim, eu não julgo nem um pouco o maluco do leitado e gosto, inclusive do boneco e gosto, né? Que, ah, velho, sinceramente essa é a natureza humana, sabe? Isso aconteceu ao longo de toda a história. Isso acontece nos animais mais monogâmicos, vamos botar assim, entre os pássaros, acontece pra caramba. O cuco, ele faz isso, né? Daí o termo cuckold, que é cuidar dos filhos dos outros. Meio que tem um sistema biológico, sabe? Uma hierarquia sociobiológica no ser humano pra funcionar assim, velho. Tem homem que não liga e meio que ele nasceu pra não ligar. Ele nasceu pra fazer esse papel. E tem homem que nasceu pra ser o reprodutor, sabe? Essa é a eleição natural. Então, eu tenho a sua opinião pra que um sistema de orgulho masculino comece a surgir nisso, tá ligado? Do cara que come e some, deixa o boneco e some. Porque o Mikeinha não tem vergonha nenhuma de assumir filhos dos outros. Então, conforme os caras vão começar a quebrar esse tabu, né, do cara que deixa o boneco e some, isso começar a virar cada vez mais regra, 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 regra. Até os Mikeinhas vão começar a perceber. Peraí, eu tô me ferrando nessa história. E aí, talvez, as coisas se reajeitem, tá? Pra alegria dos tradicons. Eu não conto com isso, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas, mesmo assim, eu acredito que essa é a maior chance, né, do sistema retornar ao sonho do tradicons. A coisa se tornar tão insustentável que as pessoas vão começar a recriar aquelas regras do passado. Que é como eu imagino, como eu falei no vídeo anterior, né, que aconteceu nas épocas tradicionais conservadoras. O ser humano, ele tem uma natureza, tá, desorganizada, que precisa de organização pra funcionar num sistema urbano, tá, um sistema civilizado. E aí, a gente entra nesse sistema civilizado, começa a crescer, né, a ficar confortável, a descobrir coisas novas, a ter muita tranquilidade, abundância. Isso leva ao quê? A uma certa degeneração. Porque as pessoas vão percebendo que aquelas regras já não são mais necessárias. Hoje em dia tá muito gostoso. A gente pode quebrar uns tabus aqui, sabe, umas éticas aqui, umas morais ali. E o sistema meio que vai se sustentando, aos trancos e barrancos, mas vai se sustentando mesmo com isso. Só que o ser humano é complicado, né? Quanto mais prazer ele tem, mais prazer ele quer. E aí vai quebrando mais, quebrando mais, até que tudo ruim. Tudo vai à ruína. E a gente sabe, ser humano sem regras não é nada além de um animal, tá? As regras são que nos separam dos animais, então a gente vai quebrando regras, quebrando tabus. Vai tendendo mais ao natural e a natureza humana, ela é tribal. Ela evoluiu em ambiente de selvageria, tá? Em nomadismo. Não funciona pro sistema civil. E aí rola o ciclo, né? Que eu já fiz vídeos, pô, mais de uma hora aí, uma hora e meia, falando sobre os sacerdotes, guerreiros, comerciantes e escravos, né? Os ciclos de cada um deles. O Tranks elogiava pra caramba, recomendava pra caramba esse vídeo. Tá aí no canal, vocês pesquisam aí nas palavras-chave. Então é o que eu digo a vocês, né, senhores? Abram os olhos, tá? Parem de ficar exigindo muita responsabilidade dos homens quando eles não têm autoridade nenhuma, tá? Deixa os caras, deixa os caras fazer merda mesmo. Deixa rolar, irmão. Deixa rolar, tá ligado? Eu quero ver o que acontece. É muito engraçado. E para de pensar demais, tá? Para de overthinking. Do tipo, ai, mas se isso piorar, vai mais imposto pra gente, a gente vai ter que pagar. Mano, isso aí vai acontecer de qualquer jeito. Se for pra resolver isso mesmo, sabe o que faz? Libera a interrupção da gestação até o nono mês. Bota a clínica aí a cada esquina. Aí acabou. Diminui a população no mundo, diminui missol, tá? Diminui filhos nascendo em situações de pobreza, né? Situações de baixo nível de QI. Acabou. Menos missol, menos imposto pra pagar. Então você quer lutar por uma coisa que realmente funciona? Não lute por essas causas perdidas aí. Vai logo, enfia a cabeça no progressismo e luta pelo aceleracionismo, irmão. Tu quer fazer passear? Tu quer fazer frente a alguma coisa? Faça frente ao que realmente vai funcionar. Então, senhores, esse vídeo fica por aqui. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Curitinho do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Peço desculpas por esse react. Eu sei que ficou uma merda. Graças a Deus esse vídeo acabou. Enfim, não preciso... Então, rapaziada. Nesse momento, meu áudio deu uma bugada. Então, vou estar falando aqui meio por cima, tá bom? Basicamente, eu disse que... Pedir desculpas primeiramente pelo fato de que se eu pareci meio ignorante e tal e não prestei muita atenção no vídeo. Na verdade, eu fiquei escutando de fundo enquanto eu mexia no celular, né? Porque realmente, assim, são coisas que eu discordo ou não concordo com o ponto de vista do Coruja, né? Enfim, a gente tem que respeitar as opiniões, tá? E, enfim, eu fiquei meio puto ali no vídeo, né? Aqui, obviamente, eu tô falando uns dois dias depois, né? Agora, né? Mais calmo e tal. Então, peço desculpas por qualquer coisa. Aí, o pessoal que assistiu. Enfim, as opiniões são pra serem respeitadas. Eu posso... Eu pareço ter sido meio ignorante. Então, me perdoem, tá bom? E... Comentem aí embaixo aí o que vocês acharam também, a opinião de vocês. Adoraria escutar. E... O link do vídeo original vai estar na descrição, tá bom? Então, vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Coruja. E... Eu não vou falar se ele merece por um excelente conteúdo. Até porque não foi um conteúdo que eu realmente curti, velho. Pela primeira vez eu tenho que falar isso. Tenho que ser sincero. Eu não gostei do vídeo. Né? É... É isso, mano. E... Bom... Mas é isso. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Tamo junto. Um abraço. E eu fui. Tchau.